Oi galera, estou aqui para mais um vídeo no meu canal E bom gente, no vídeo de hoje estou aqui com a... Com o... Milena Com o... Felipe Ah tá E bom gente, no vídeo de hoje estou aqui com essa galerinha Que nós vamos fazer novamente o vídeo de passamos a noite na sauna Ali no cimito é de 400 e 400 vezes Uma vez só tá bom Ah foi Não, foi, foi Foram 3 já Eu tô achando que a gente tá gostando muito de ficar passando a noite na sauna Não, não é porque teve foi uma banheira Um na sauna Um na sauna E um no carro É Foi só... E agora o outro na sauna de novo Mas é porque a galerinha gosta muito desse tipo de vídeo Então gente, a gente vai... Novamente vai passar... Ai que a galerinha fala, eu não gosto desse tipo de vídeo Quem disse isso? Felipe, vai dormir Já vai deixando o like, se inscreve no canal, ative se não perder vídeo nenhum Isso Bora Bora Não, espera, deixa eu finalizar Vai, vai Não, espera, deixa eu finalizar Vai, vai Não, espera, deixa eu finalizar Vai, vai Vai, vai Quer namorar com uma youtuber Tá bom Uma youtuber Você tá falando isso? Que? Nada Boa, gente, para o vídeo. O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui, Romana? O que é isso aqui, Romana? O que é isso aqui, Romana? Não, não. Eu vou abrir a bunda aqui, ó. Flávio, você vai chegar aqui. Nossa Senhora. Esse vídeo todo está assim. Muda, fica aqui, gente. Aceita a luz aí, galerinha. Achei o chinelo. O que é isso? Seu chinelo estava perdido. Eu tinha perdido o chinelo. Vamos embora. É porque aqui nessa casa acontecem coisas estranhas. Genelo, tá? Aceita a luz aí, Romana? Luz, luz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem cadeira aqui. Nossa, esse cheiro ainda está lá no ônibus, viu? Hum, dá um barato. É o nosso. Tem uma barato ali no ônibus. Cadê? 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 Olha, é barato. É um pedaço. Ah, não é. Então pega ali, Rezezeze. Se é ou não, aí. Eu não sei se é produção. É uma barata. Vai, Rezezeze. Onde é que cada um vai dormir? Eu vou dormir aqui em cima. Eu vou dormir onde eu dormi da outra vez. Eu vou dormir aqui na outra vez. Eu vou dormir aqui na outra vez, porque eu vou dormir. A Milena e o Felipe dentro ali. Pode, meu pé. Tchau, Rezezeze, você vai lá pra cima. Não vou, não. Vai. Você, Felipe, vai lá pra cima. Amarra ela lá em cima? Amarra ela lá em cima. Não, ela não vai peidar na água. Meu Deus. Mãe do Rezende, isso não é agressão. Não mentira. É os vídeos delicais. Olha, menino, você me respeita. Não. Tem que pegar comida, não tem? Ah. Vamos pegar uma comida, alguma coisa. Vamos, vamos embora. Vamos deixar dois, porque como a gente sempre deixa eles, né? Exato. Para rolar o climazinho. Só que eu queria comer. E verei só que eu vou usar. O quê? Nada. Rola o climazinho. O climazinho. Que climazinho. Esse tipo de barulho. É isso aí. Vamos fazer pipoca. Ah, não. É o que eu quero fazer. Você quer fazer o que então, Mãe? Não sei. Ai, tu vai cagar. Não dá pra fazer miojo. Miojo. Fazendo a pipoquinha de cria. Eu vou pegar uma mamadeira. Eu não tô entendendo, senhora menina, que qualquer coisa é mamadeira. Milena tava no quarto. O que eu tô fazendo? Vamos. Não. Primeiro, antes de ver que eles estão fazendo, vamos apresentar o que eles estão fazendo. Conversando, porque nenhum dos dois tem atitude. Conversando, porque Felipe tem atitude, mas não vai ter atitude, porque ele vai ficar com vergão de ter atitude por causa de mulher. Então vamos ver. O que é que você faz? Ela também não tem atitude, não. Por que? Ela vai ter atitude com quem? Com o Bitinho. O Bitinho tem zero atitude. Nossa senhora, eu tô agonindo. É igual você, Resenha. Seu nariz, eu tenho uma atitude. Vira. Eu tô perdendo a pessoa. Nossa senhora. Nossa senhora. O que é isso, gente? Hã? O que é isso? Eu vou pegar. Eu vou pegar pipoca. Olha. Comendo pipoca e tomando água ou não? Eu não vou comer pipoca fazendo um docinho. No meio do vídeo, eu resolvi fazer o quê? Não vou comer pipoca, fazer um docinho pra eu me comer. Não sei o que ela aprendeu a fazer hoje. Qual que é o nome? Hoje eu sei fazer a vida toda, não é, mãe? É, é verdade. Doce de leite ninho. É. Nunca vi o que vai lá. Doce de leite ninho. Ah, você já ia ter comeu comigo? Ah, comeu hoje. Lá em Vissosa. Que Lá em Vissosa? Juro, eu lembra daquelas bolinhas que a gente colocava Nutella? É isso, na geladeira. O óleo e a gente colocava Nutella. Dentro? Acho que eu vou comer. Não, se beijamos. Ah, não. Mas ela é uma galera, eu vou falar aí. Tio, quer pão? Não. É o que é? É uma travesseira. Não vou ajudar a fazer. Ah, mas ninguém trouxe travesseira pra mim. O recente que não trouxe travesseira dele. Ah, mesmo? Esse aqui é meu. Trouxe sim. Ah, esse aqui é meu. Esse aqui é seu. Eu fiz um docinho bem gostosinho pra mim. Eu quero. Nós queremos. Eu trouxe uma água na mamadeira pra mim. Ah, eu quero. Não, deixa eu beber. É linda. Ah, não é nada. Me dá docinho? Nossa, você não viu? Me dá docinho? Me dá docinho? Me dá docinho? Docinho? Me dá docinho. Não tem docinho. Não tem como vocês pegarem docinho. Vocês no mundo tem um dedo aqui, não. Me dá docinho. Olha a pipoca de vocês. Como é que você bebe nisso aqui, Manoel? Me dá docinho. Olha a produção, isso é justo? Eles demoraram meia hora. Eles trouxeram uma comida pra gente. Pode pegar a pipoca crua. Ah, pipoca eu não quero. Eu quero o doce. Então vou lá fazer. Dá o doce. Tá bom. Não, não. É sério isso, produção? Não, não. Pode pedir o docinho comigo. Então pega. Vamos lá. Ah, menina, pega todo o doce. O quê? Não pode pegar o doce não. Manoela mão de vaca? Nunca. É uma manada, que é só hormite. Acabou, acabou. Acabou sua mente. Mentirosa. Mentirosa. Eu falei chupa. Acho que acabou. Eu não sei. Eu tô apoiando aqui. Eu não sei. O pacote tá ainda. Mas vai colocar o feijão. Tchau, vamos lá. Tão malhado, filho? Não. Vamos lá. Feijão roxo? Uhum. Existe feijão roxo. Se a gente for lá e tiver uma bota de açaí, é tudo nosso. Você não vai ter que tomar nada. Alvoce, não. É meu, eu cobrei meu dinheiro. Ah, mas você falou que acabou? É. Mas acabou. Tem o meu feijão roxo, que eu vejo que é meu açaí roxo. Ah, é, né? Então é feijão. É. Aí a gente pode comer esse feijão. Tá, porque eu também cobrei meu dinheiro. Eu adoro feijão. Você quer me falar que eu falei no seu pai? Feijão roxo é raio. É, foi o bocado do meu pai. É verdade, ela falou que é com o dinheiro do meu pai. Então, do seu pai, não foi. Você falou que é do seu dinheiro, você falou que o seu feijão, do seu pai. Resumindo, é a minha comida, vocês não tocam nela. Mas você falou que era feijão do seu pai, não é sujo, então. Não é verdade. É verdade. Como é que ele bebe nisso, mano? Com a boca, mano. Ninguém que bebeu com a bandeira, não? O resente é colocar as pernas mortas dele aqui. E ainda não tava deixando pegar a poca. Você quer que a poca? É por isso que eu tava com as pernas loucas. Ah, era isso. Era muito, muito, muito. É, era assim. Tô toda cheia de pipoca. E tá quase nem ficando aqui. Tá quase nem ficando aqui mais. Você quer que a gente feche o olho pra roubar uma coisinha? Sem ser roubado o coração. Não, 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 não. Deixa que eu cuide do seu docinho, mano. É, boy. Tá lindo tudo. Toma! A madeirinha é minha. Ele é do travesseiro. Não, gente, vai pegar a madeirinha daqui. Se vocês querem pegar a baba do outro, se beijam. Mas eu quero a madeira. Tô nem caíra! Ele é muito bom de vaca, eu juro. Por tudo. É mesmo? Olha, não é nada. Que existe, não é? Mentira, eu não sou bom de vaca. Eu sou egoísta. É assim. Eu sou diferente. É egoísta. É mesmo bom de vaca. É egoísta. Mas eu não gosto de bom de vaca, a gente prefere egoísta. É bom de vaca. Bom de vaca. Tô mesmo. É egoísta. Eu sou a mesma. Bom de vaca. Tô mesmo. É melhor que ser invejosos igual vocês. Eu não sou invejosos, eu tô com pipoca e nem um poço. Pronto, fé. Que bom que vocês conseguem até esticar o pé aqui. Cobrindo, né? Digo. Pois é. Só que eles conseguem até cobrir o outro. Vai cagar ele, vai cagar ele. Para os dois usar a coberta aí, vão ter que ficar de conchinha. Eu aposto até no final, eles vão, até é possível de acabar. Sabe quando eles acabam? Um selinho, galera? Um selinho? Cadê a boquinha aí? Cadê a boquinha? Cadê a boquinha? Um selinho de língua? Cadê a boquinha? Cadê a boquinha? Não é selinho. É selinho. É, galerinha. Eu acho que eu já estou indo, né? Porque já que vocês vão passar a noite aí, eu não preciso ficar aqui. Preciso sim. Porque já é a noite toda gravando. Vai. Tchauzinho para vocês. Boa noite. Muito obrigada. Vai dar luz. Acho que é isso. Eu acho que esse foi o vídeo. Espero que você gostasse. Já deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder vídeo nenhum. E é isso. Falou. Tchau, tchau. Bye. Ai, Fê não quer sou eu. Eu amo a minha mansão. Eu quero. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.